Odete e Adelir da Silva são casados há 29 anos. O casal reside em Itapejara do Oeste. Adelir trabalha com a coleta de materiais recicláveis. Odete trabalhava no Conselho Tutelar do município até decidir fazer parte do programa Família Acolhedora. Eu estava no Conselho, a gente viu o programa e eu fiquei interessada. E passou-se mais um tempo e a gente acompanhando a família, movida pela emoção, pelo amor, eu decidi de entrar na Família Acolhedora e acolher as crianças. Saiu do Conselho para isso? Isso, saí do Conselho e daí foi preparado todos os processos para a Família Acolhedora e daí em seguida já recebi as crianças. O casal não tem filhos biológicos. Na primeira acolhida vieram três crianças, irmãos. Primeiro vez os três pequenos, a pequenininha com cinco meses, um com 13 e o outro com um ano e oito meses. E depois, daí da passada dos dois meses, daí veio as outras duas meninas. E, nossa, foi muito, muito bom. E já está fazendo agora dia 29, quatro anos que eles estão com nós. O vínculo familiar fortaleceu, surgiu o desejo de adotar, mas uma família acolhedora não pode entrar no processo de adoção. Então, o casal deixou de forma legal o programa e entrou na fila para ficar com as crianças. Em agosto de 2020, saiu a sentença de adoção. As crianças foram afastadas da família de origem, por determinação judicial. Era uma família que era acompanhada há muitos anos, tanto pelo Conselho Tutelar quanto pela rede de atendimento do município. E havia situações de risco com as crianças, né? Então, por esse motivo, elas foram retiradas para acolhimento. Depois de um longo processo de acompanhamento da família, concluiu-se, então, junto com o judiciário, que não havia mais como retornar. E aí foi colocado, então, em processo de adoção, destituição do poder familiar. Foi feito todo aquele processo muito longo, em que culminou, então, na adoção. O processo de adoção foi demorado, mas o casal teve paciência para aguardar a decisão. A gente começou com o serviço da infância, um processo de adoção que não era para eles, porque eles eram apenas família acolhedora. Porém, veio a pandemia e as coisas começaram a ser travadas, porque não podia ter atendimento pessoal, foi cancelado, não podia ter visita. E as crianças, então, foram ficando cada vez mais, cada vez mais, e teve aquele apego com a mãe e o pai social. E a gente, enquanto instituição, não poderia praticar mais uma violência institucional, retirando eles daqui. E o que a gente chama de isso é milagre, porque se você for pesquisar, talvez, no Brasil, não existam outros casos, ou talvez mais um ou dois, de famílias que saíram do programa para entrar na fila de adoção. Início de 2022, saiu a decisão favorável para o casal. De família acolhedora, há pais adotivos dos cinco irmãos, Cauane, Maria Vitória, Shawan, Shawê e Shailane Lemos da Silva. Eu fiquei muito feliz, aí eu chorava de alegria, e agradeço muito a Deus e os meus santos do céu, que foi esse, foi um grande milagre para nós, para nós e para eles. Porque nós não tínhamos nenhum, e enquanto isso, veio cinco. Alegria da casa. Alegria da casa. Isso aí, para nós, é muito gratificante. O Dete ressalta a importância da adoção e do programa Família Acolhedora. Eu quero incentivar as pessoas que tiverem desejo de ajudar as crianças, tipo assim, acolhendo, e entrar no programa acolhedor e acolher, porque faz um bem muito, 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 muito bom mesmo. Quando a Odete e o Adelir faziam parte do programa Família Acolhedora, eles recebiam um auxílio. A partir do momento que o casal entrou na fila de adoção, não recebeu mais ajuda de custos. Já em 2020, não recebeu mais, porque ela não participou mais do programa, né? Então, ela saiu do programa, foi desvinculada, para entrar na fila de adoção, como manda a lei. A família recebe doações, seja de alimentos ou roupas. O ideal é conversar para saber da necessidade de momento. O telefone de contato da Odete é o 469-8804-3158.